Oh, I guess you never knew your feelings, anywhere where you wanna go É o DJ Mr. Backbone Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do Whatsapp O DJ do baile, ele que é sacanagem É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu Pensou que eu ia atrás, a jorna no seu lu Pensou que eu ia atrás, a jorna no seu lu Valorize hoje, caia na real Que cês tão pro celular, fica sem sinal Que cês, que cês tão pro celular, fica sem sinal Que cês, que cês tão pro celular, fica sem sinal Que cês, que cês tão pro celular, fica sem sinal Que cês, que cês tão pro celular, fica sem sinal Que cês, que cês tão pro celular, fica sem sinal MISTER BREAK Cê come eu, meu amigo Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer sacanagem É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu É essa fita mesmo que eu vou falar pra tu Pensou que eu ia atrás, adorra no seu Pensou que eu ia atrás, adorra no seu Valores de hoje, caia na real Valores de hoje, caia na real Que cês tão pro celular, fica sem sinal Que cês tão pro celular, fica sem sinal Que sexta pro celular, vai ser excitado Que sexta pro celular, vai ser excitado Que sexta pro celular, vai ser excitado